Menos telas e mais leitura. Hoje é o dia nacional do livro infantil. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados em 2023, 25% das crianças não têm acesso a livros em casa e 33% ficam mais de duas horas por dia em frente às telas. Sobre os benefícios da leitura, impactos para o futuro e conexões que vão além do mundo virtual, eu conversei com o escritor Ilan Breman. O momento é bom e ruim ao mesmo tempo, por mais paradoxal que seja isso, contraditório ou conflitante. Temos um desafio que é tirar o celular da mão das crianças. Pais de filhos pequenos tirem o celular da frente das crianças. Milhões de pesquisas pelo mundo vêm mostrando os malefícios que um celular com conteúdo faz para a criança pequena principalmente, adolescentes também, vamos falar das pequenas. E o que a gente coloca no lugar? No lugar se coloca literatura, livros infantis, onde a luz vem de dentro para fora, a tela vem de fora para dentro. E quando a luz sai de dentro para fora, é mais criatividade, é mais imaginação, é mais repertório. Então assim, esse é o momento bom de saber que literatura infantil nunca foi tão importante, de papel, livro de papel. E esse desafio de começar a limitar os celulares e tablets na vida da criança. Você já trouxe alguns desses benefícios, mas o que o livro representa na vida das crianças? Tem a memória, memória afetiva, tem o momento em família. Como isso reverbera na fase adulta? Olha, o livro de papel, livro infantil de papel, você falou coisas importantíssimas, eu falo assim que um pai que para a sua vida, um professor que para a sua vida para ler um livro para uma criança, é um ato de amor, é um ato de amor. Num mundo corrido, num mundo espinhoso, você parar a sua vida para compartilhar uma história, é algo fabuloso. Você cria um vínculo afetivo real, presencial, nada a ver com vínculo afetivo, que aliás nem afetivo é da internet. A criança se vincula, que a gente não sabe nem com o que na internet. Então você é pai, você é mãe, e não é quantidade, é qualidade. Ah, Ilana, o dia está corrido. Dez minutos, gente, saia você adulto do celular. Dez minutinhos, quinze minutinhos, que você sai da rede social e vai ler para o seu filho, como você falou, Joyce. Você está semeando memória, você está semeando vínculo. Além das questões paralelas profundas, interessantes, marcantes, que tem a ver com o cognitivo, a criança fica mais inteligente, pesquisas mostrando. Ela fica mais concentrada. Vivimos uma epidemia, estamos numa epidemia de distração. Rede social para criança, conteúdo de internet é distração. E a distração mexe com aprendizagem. Ah, e por que as crianças estão aprendendo menos, estão lendo menos? Por causa disso. E o livro infantil também não é o foco principal, mas de uma forma paralela, né? Ela ajuda a criança nesse mundo que ela vai enfrentar, que é o mundo da escola, que é o mundo das relações, às vezes não são tão fáceis, e que as redes sociais, na verdade, elas só prejudicam... Escuta, eu falo, não é da minha cabeça, já está constatado. Ela só prejudica para a criança pequena. Falando do mundo adulto e dos jovens que têm outra característica. Hoje é o dia do livro infantil, então vamos falar de criança. Em relação aos temas, não, porque as gerações vão mudando e essa demanda também tem uma transformação. O que as crianças mais solicitam hoje, né? Para ter aquele interesse de parar ao lado do pai e ouvir uma história? Tem mudança nesses assuntos, nessas histórias? Olha, pergunta excelente. Também tem duas respostas. Uma, tem temas que não mudam e que você, você adulto, você pai, você mãe, você professor, sempre tem que trazer para a criança, que são temas que eu chamo da natureza humana. E que, às vezes, a gente tem alguns problemas sobre isso, que, às vezes, os adultos ficam ressabiados e esquecem que eles mesmos tiveram uma infância. E do que eu estou falando? Então, histórias que falem, por exemplo, sobre ciúme. Ai, criança não tem ciúme. Ai, você esqueceu como foi criança, você não teve irmão caçula para saber o que é ciúme. Então, falar sobre ciúme, que fale sobre raiva, que fale sobre amor, sobre coragem, que fale sobre medo. Ai, eu tenho medo do medo dos meus filhos. Se você não trabalhar o medo no livro, a criança vai chegar na vida real e o medo aparece, ela não sabe lidar. A literatura infantil é uma bússola, é um mapa emocional da criança. Quanto mais esses temas universais aparecerem, mais ela está preparada, tem mais ferramentas, mais ela fortalece a mente para a vida real. E um segundo caminho que você coloca são temas, obviamente, atuais. O mundo mudou. Então, a gente tem que ter, nas obras literárias, uma diversidade de personagens. Você tem que ter personagens negros, personagens brancos, personagens amarelos. Você tem que ter menina, menino. Tem que ter essa diversidade. Claro, tem que focar numa história boa, de qualidade. Mas a história boa, de qualidade, que coloca, por exemplo, uma criança. Eu conheço histórias lindas, que está lá, cadeirante, mas não está jogada. Ai, vamos pôr um cadeirante. Não, é uma história que o cadeirante que está lá, criança, é uma personagem forte, uma personagem que tem poder e se torna uma personagem interessante. Temas ligados ao mundo que a gente está vivendo, onde a ecologia, assim, ela é primordial. Mas eu não vou falar um livro de uma forma direta sobre ecologia, mas vai aparecer porque faz parte do tema de... Os temas aparecem. Então, numa boa história, também isso aparece, mas não de uma forma como forçação de barro. Está lá, porque são temas que estão, que são atuais e os autores, eles estão nesse contexto histórico. Ilan, que livro eu vou escolher para ler para os meus filhos? A maior dica de todas, a maior dica de todas. Sim, livro que você, como adulto, quando você vai ler na livraria, você fala, nossa, que livro maravilhoso, me tocou. Eu tenho um livro que eu publiquei, que se chama A Espera, e é um livro que tem uma certa tristeza, que faz parte da vida, mas no final é um final redentor, né? É um livro que foi para o final do Jabuti, adultos me ligavam e eu estou chorando. Não, meu filho está chorando. O adulto fala, que emocionante, eu estou amando que... Então é isso, se um adulto se emocionou com um livro destinado para a infância, imagina os filhos ou os alunos. Isso é uma grande dica. Se você gosta de um livro, como leitor mesmo, é uma grande possibilidade do seu filho gostar do seu aluno, e o tempo que você tiver já é um grande presente. Então é isso, gente.